Cadu, as minhas bebezinhas estão na faculdade Boa boa rapaziada, cês tão no canal Favelão de Rua Então já clica aqui, se inscreve, vamos direto no lançamento É o Favelão de Rua Completou a maioridade, fez, pisou com a linha Prometeu pra ela mesmo, que ia focar nos ensinos A loirinha dava quenzinho, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Só o gosto do ladrão, gostou Tem carro e tem noção, não falta disposição Humildade é requisito, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca, te maçeta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Só botadão, as princesa da faco Enjuadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maçeta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca É que essas puta me sufocam, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho, gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação deixa mó goela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei paiva, as princesinha da faculdade tá querendo banana split Só botadão, as princesa da faco Enjuadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maçeta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Só botadão, as princesa da faco Enjuadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maçeta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Foda é que ela gosta de bandido, só quer dar pra envolvido Mas tente ser no sigilo, não pode esplanar Quando quer brincar, cola comigo, não gosta de bons rostitos Já sabe que o carro bicho, da ponte pra cá, baby Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Minha tropa é do Paranuncus, menor tá na rua Pronto pra combate, bateu, checkmate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça na cidade Foda é as bebê da faculdade, entendeu? Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Minha tropa é do Paranuncus, menor tá na rua Pronto pra combate, bateu, checkmate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça na cidade Foda é as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faco Enjuadão, só gosto das olhas Meu bondidos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca no suco Vai, machuca DJ Aladdin Jardim O gênio dos beat Aê Deixa vim, deixa vim É o favelão de rua, negui Boa, negui Boa, negui Boa, negui Boa, negui Boa, negui Boa, negui Obrigado.